E de novo eu ponho na tinhão E de novo eu ponho na tinhão E de novo eu ponho na tinhão Vosinante, vosinante Vosinante Vosinante, vosinante 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 Na moa do gode, e o gogo, 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 e Ae mumpa nye neto no bwe, ae mumpa nye neto no bwe Amwelonde atu lakasi a nyesus ina no bwe Mwami mienide sionia katae, nafanjaka siguru o chukuma wilo kwa kam Ose sene la nyondide kuzorogo ina nupiwa konara Iyo nye nemenu wabu kwa kenya na chikalamba Apulone mwanyena mwambono weo, ae mjisi niyaka kiko Esoku wero ne makwetio, apudone mwiwe chigabuo, ajuju nyaka muna chuo Asene mwanyeta kumu wabu kwa nyanatia Ose sene la nyondide kumu wabu kwa nyanatia Apulone mwapuloporo wabu kwa nyanatia Ose sene la nyondide kumu wabu kwa nyanatia Ose sene la nyondide kumu wabu kwa nyanatia Osinaji Oye oye a dilema Osinaji Oye o meu pai não osina Osinaji Apapando que de agar Osinaji Agude e guagu Osinaji Mesi ama a plástula Osinaji Oye o meu pai não osina Osinaji Oye a camereque Osinaji Oye o meu pai não é gabo Osinaji Ani o colo newego Osinaji Oye o caiu a livrego Osinaji O caiu a livrego Osinaji Oye o meu pai não osina Osinaji Oye o meu pai não osina O virão se produza Osinaji Oye o meu pai não osina Osinaji